Posso chamar o item de número 13, processo número 48500-0066-01-2011-82, recurso administrativo interposto pela empresa Interligação Elétrica SU-SA e ESU, em face do auto de infração número 91 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de manutenção dos ativos e condições operacionais referente à chave seccionadora 871 do setor de 230KV da subestação Nova Santa Rita. Relator diretor, Divaldo Alves Santana. Em 2012-2011, a SFE realizou fiscalização na IESU, com o objetivo de verificar o cumprimento do contrato de concessão 13-2008, quanto à manutenção dos ativos e condições operacionais referente à chave seccionadora 871 do setor de 230KV da subestação Nova Santa Rita. De tal ação, foi emitido o TN-003, que encaminhou o relatório de fiscalização contendo uma não conformidade e uma determinações. Quais sejam, não conformidade a nenhum, não manter a chave seccionadora 871 sobre a correta condição operativa e a determinação D1, atender a recomendação do ANS para a correção das não conformidades na citada chave seccionadora. Em 31 de outubro de 2012, a empresa apresentou sua manifestação contra o descrito no relatório de fiscalização. Após a manifestação, a SFE emitiu o AI, em 21 de 5, com multa de mais de R$ 32.000, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A inflação foi enquadrada nos artigos 6, inciso 14 e artigos 7, inciso 16, da resolução 63-2004. Em 19 de 6, a empresa apresentou recursos. Em 26 de 8, a SFE emitiu análise do pedido de reconsideração que manteve a decisão do AI. Em 3 de 9, o processo foi amendo distribuído. Em 19 de 9, a minha assessoria solicitou a Procuradoria-Geral do assunto. Foi feito pelo parecer 534 de 3 de 10 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Como destacado pelo relator, a matéria foi objeto de parecer pela Procuradoria, parecer 534 de 2012, que constatou a intempestividade do recurso. Nesse caso, se opina pelo não conhecimento do recurso, a não ser que tivesse algum vício de legalidade. Ainda assim foi examinado, se percebeu que o enquadramento no artigo 6, inciso 14 estava correto, operação inadequada dos equipamentos. E no 7, inciso 16, que é deixar de cumprir determinação da ANEL. Então, não se constatou nenhuma ilegalidade. Portanto, a Procuradoria opina mesmo, na linha do parecer, pelo não conhecimento do recurso. Bom, o item 7 do voto diz que o recurso é intempestível. O item 8 diz como se deu a intempestividade. Como não houve qualquer ilegalidade no nome do processo, quando foi dado ampla defesa e direito ao contrato, eu também não vejo argumentos para analisar o mérito do mesmo. Diante do exposto, que é quanto do processo 48.500.000.6600.01.2011.82, voto por não conhecido recurso da interligação elétrica SU, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra OAI 091, que aplicou penalidade de multa de R$ 32.183,94, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão? O recurso é intempestível, portanto, não cabe análise de mérito. Entretanto, conforme relata a fiscalização, o fato ensejador da penalidade é um ponto que merece atenção, que é manutenção de ativos. É um ponto hoje que a agência está atuando firmemente com os agentes setoriais em busca de que seja feita adequada a manutenção dos ativos. Especialmente de transmissão. Exato. Especialmente de transmissão, e aqui é o caso de uma transmissora. Então, de fato, reforço aqui a posição do relator pela manutenção da penalidade. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O aditivo decidiu por não conhecer o recurso da interligação elétrica sul ante a interpestibilidade verificada, mantendo a íntegra o auto de fração 91-2012, lavrado pela SFE, que é por comum, tem o valor de R$ 32.183,94.